Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Passarela sobre a Lagoa Maior deve ser concluída no final do ano. Oportunidades não faltam, mas onde estão os trabalhadores? O comércio também encontra dificuldades para conseguir mão de obras. Temperaturas permanecem em elevação nesta quinta-feira e o tempo será quente e seco em Mato Grosso do Sul. A Secretaria Estadual de Saúde confirma primeiro caso de febre oropouste em Mato Grosso do Sul. O concurso federal será realizado neste domingo com provas em Três Lagoas. A população rural recebe campanha de multivacinação. E hoje nós vamos receber aqui nos nossos estúdios a defensora pública, a doutora Rita de Cássia. Vamos falar sobre o trabalho da Defensoria de Atendimento à Mulher. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael! Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Esse aqui é o Joaquim. Ele usa uma órtese e olha que o tratamento dele está dando super certo. Mas a família ainda precisa de ajuda para quitar essa órtese. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Combinado, Isael! Já, já! Vamos falar então do caso do Joaquim. Vamos agora com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia, Ana! Bom dia a todos! Daqui a pouco vamos falar de Furtuana. Dois homens foram presos após invadir residência e fazer furtos. Tudo registrado com câmeras de segurança. Daqui a pouco todos os detalhes. Combinado, Alfredo! Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson! Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Cobertura vacinal contra a dengue ainda é insuficiente e está bem longe da meta. Em instantes você confere uma reportagem sobre este assunto. Combinado, Emerson! Já, já! Toda a nossa equipe participando, trazendo informações no RCN Notícias. Desta quinta-feira, agora são 6 horas e 36 minutos, 6h36. E chegou o momento de a gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quinta-feira, as temperaturas voltam a subir na região leste de Mato Grosso do Sul. A previsão aponta céu ensolarado e variação de nebulosidade. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 15 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 18 e a temperatura máxima de 34. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 17 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 13 e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima deverá ser de 37. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Quinta-feira que é conhecida também como véspera de sexta. Ah, está chegando. Está vendo? A temperatura, neste momento, em Três Lagoas, continua baixa, né, Ana? 15 graus, é, neste momento, 15 graus. Estava um pouquinho mais baixa agora pela manhã, chegou a 13 e tudo, mas a umidade relativa do ar está baixa. Essa está baixa. Está quanto? 53% já agora pela manhã. Já 53, só isso. Então a gente imagina como é que vai ser a tarde, né? Pois é, o recomendável é 60, pela média, né? Acima é o ideal, mas até 60 vai, abaixo disso, aí já é baixo mesmo. Vai chegar, Ana, hoje até 22% lá pelas duas horas da tarde. Então a gente tem que se cuidar. Sabe, às vezes parece repetitivo, né, de falar sobre se hidratar, sobre tomar cuidado, sobre não ficar em exposição no sol, mas isso é necessário, gente. Principalmente pela onda de calor que vem aí pela frente, né? E nesses dias de frio, eu mesmo quase nem estou tomando água, né? Tem que tomar bastante água, né? Por mais que a gente fala, 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 você acaba tendo que ir esquecendo, né? Da correria ali, nem tem que tomar, né? Dá para subir um chazinho, poxa vida, é gostoso, né? Tem que pegar a garrafinha ali e tomar pelo menos dois litros por dia, né? Se hidratar muito baixa a umidade relativa do ar, gente. Verdade. E vamos aqui abrindo a janela para o céu de Três Lagoas e está aqui essa pintura. A gente vê que o Edson Carlos fez escola aqui, o Alfredo também, focalizando maravilhosamente o céu de Três Lagoas. A gente vai tentar descrever aqui, porque é bonito, está bonito. Poucas nuvens, né, Ana? Não é um céu de brigadeiro, mas é um céu, eu posso dizer, de inverno ainda, né? Ah, mas está lindo, né? O tempo em Três Lagoas. Para quem está pela Rádio Cultura FM e não está tendo a oportunidade de ver esta imagem que o Alfredo Neto nos presenteia nesta manhã, a gente vai narrando, descrevendo para você que está acompanhando, imagens da Avenida Eloy Chaves, árvores aí com poucas folhas, o sol já despontando, olha lá, eles saindo. Está bonito. Tempo bonito, com algumas nuvens, uma imagem maravilhosa. Isso significa que o dia vai ser lindo, apesar da umidade relativa do ar ser baixa, né? Mas vai ser um dia gostoso. Começa friozinho pela manhã e ao longo do dia a temperatura se eleva. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima indica continuidade do tempo firme para esta quinta-feira, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas permanecem em gradativa elevação e, aliada ao calor, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 10% e 30%. As condições meteorológicas previstas de tempo estável ocorrem devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco no Estado, segundo informou o órgão. Por isso, recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. A mínima prevista para hoje na capital Campo Grande é de 18 graus e a máxima vai chegar aos 33 graus. Dourados inicia o dia com 12 graus e atinge máxima semelhante à capital. Na região sul-fronteira, os valores em Ponta Porã variam entre 15 e 29 graus. Em Anaurilândia, no leste do Estado, a mínima será de 13 e a máxima de 32. Aqui na região do Bolsão, então, Paranaíba amanhece com 16 e vai chegar aos 35 à tarde. E em Três Lagoas, a mínima, então, de 14 e a máxima vai chegar aos 33 graus. É a previsão do tempo para esta quinta-feira e sem previsão de chuva, viu, gente? 6 horas e 41 minutos. 6 e 41. Muito bom dia. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Você pode ficar à vontade para interagir com a gente. Tem vários meios para você comunicar com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando. Anota aí. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC, por onde você acompanha o RCN Notícias ao vivo. E, ao mesmo tempo, pode comentar os assuntos que estamos abordando. E também tem o nosso WhatsApp, viu, gente? Que é o 999840163. É o telefone para você também participar com a gente, para mandar foto, áudio, enfim, para sugerir pautas, para comentar como está teu bairro, para comentar os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade para participar com a gente. 6 horas e 42 minutos. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. É hora da gente trazer as informações do setor policial. A gente começa falando de furto, Alfredo Neto, porque ontem teve furto aqui em Três Lagoas, mas a polícia já conseguiu elucidar, esclarecer este furto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, Ana. Início da manhã deu ontem, quando uma residência no bairro Santa Luzia acabou sendo arrombada, invadida por dois garotos, dois homens na flor da idade, com tudo para poder estar estudando e trabalhando para vencer na vida, mas utilizaram a força física para o mal, o crime. Um de 17 e o outro de 19 anos foram flagrados por câmeras de segurança internas de uma residência, arrombando a casa vizinha. Pelo portão, eles tiveram acesso, arrombaram a janela, entraram na residência, aonde furtaram vários objetos, perfumes, máquina de barbear, cartões de crédito da vítima, além de chaves, entre outros produtos. Assim que a vítima chegou e percebeu o crime, recebeu essa imagem dos vizinhos e foi até a delegacia de polícia civil, onde registrou o boletim de ocorrência. Assim que o SIG teve acesso às imagens cedidas pela vítima, passou a investigar o caso e conseguiu descobrir a identidade do adolescente de 17 anos, que já tem algumas passagens ali pela polícia, após ser flagrados em atos delitórios de furtos, entre outros. Esse adolescente foi localizado pelos investigadores e levado até a sede da SIG, aonde, acompanhado da mãe, prestou esclarecimentos e confessou para os policiais que teria praticado o furto e passou para os policiais a identificação do comparsa e o local aonde ele poderia ser encontrado. Os policiais passaram, então, a fazer diligências em busca desse comparsa, esse homem de 19 anos, que foi localizado e preso pela polícia civil. Esse homem de 19 anos estava com parte dos produtos furtados, confessou a participação no crime, recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado mediante arrombamento e também por corrupção de menores, por colocar o menor junto com ele nessa fita criminosa. O menor foi autuado pelo ato infracional, análogo ao crime de furto qualificado, foi autuado e liberado, e o caso do menor será assistido pela Vara da Infância e Juventude. Já o maior foi preso em flagrante e levado para o Instituto de Segurança Média após passar pela audiência de custódia. Mas o que chama a atenção, Ana, é a audácia dos criminosos que, durante a luz do dia, sem se importar com a movimentação da rua e com o flagrante das câmeras que estavam registrando toda a ação criminosa, os mesmos não tiveram ali nem sequer o disparate de temer a onda criminosa e realizaram furto ali sem preocupação nenhuma. Furtaram essa residência, deram prejuízo para a vítima com arrombamento e agora a vítima tenta aí reaver alguma coisa, que consiga fazer para poder cobrir esses gastos tidos com essa ação criminosa, que foi a janela danificada e o portão quebrado por conta desses criminosos que fizeram esse furto na manhã de ontem. Infelizmente, essa não é a última, a única vítima, Ana. Infelizmente, temos mais pessoas que procuram as alegacias por conta dos furtos. Furtos esses que têm a única finalidade. Produtos que serão vendidos para os receptadores, pessoas que não têm preocupação nenhuma de comprar produtos oriundos de furtos para auxiliar essas pessoas a conseguir ter acesso à entorpecência. Infelizmente, é um círculo vicioso que parece que nunca vai ter fim, Ana. Infelizmente, né, Alfredo? E a audácia, né, Antônio Luiz? Nas imagens a gente vê aí que tem concertina no muro, é isso? É um muro que tem todo fechado, né, a parte da frente ali. Eles tentam abrir ele pelo portão, né, isso que a gente está vendo. Ah, eles entraram pelo portão. Ah, pelo portão, olha lá, pela câmara de segurança. Eles conseguem abrir o portão porque a casa tem concertina. E como que consegue abrir o portão? Gente, em plena luz do dia, é demais, né? Aí a pessoa sai para trabalhar, dá um duro danado, deixa a sua casa ali, já investe em segurança, já coloca câmaras, coloca concertina, né, já aumenta o muro, ainda assim eles conseguem entrar na residência, né? O que você tem para segurança e mesmo assim eles... Dão jeito, né? Não, é demais. E abriu o portão da frente da casa, gente. Eu, sinceramente, eu fico vendo essas imagens assim, Alfredo Neto, é revoltante. É revoltante. Porque a gente sabe o quanto que é difícil para as pessoas adquirirem, né, os seus bens, os seus produtos. Sai cedo de casa, trabalha não sei quantas horas por dia para esses marginais e lá desocupados. Olha a audácia. Gente, um sol de dia, duas horas à tarde. Pelo amor de Deus, não tem cabimento, né? Entram lá, levam os produtos, pertencem das pessoas que conquistam com tanta dificuldade. E sai, olha, como se nada estivesse acontecendo, gente. Durante o dia não se importa com vizinhança, com ninguém na rua. Até quando, né? A gente vai continuar falando desses crimes envolvendo esses menores, adolescentes. 17, bom para trabalhar, bom para ajudar em casa. Ah, menor de idade, 17 anos, a gente está trabalhando. Pelo amor de Deus, Alfredo Neto. Que situação, hein, meu amigo? Eu acho que tivemos um probleminha, Ana. Tá, deu. Um probleminha no link aí com o Alfredo, né? Alfredo, só se posicionar melhor. A gente está falando ao vivo com o Alfredo Neto, há 7, 6 horas e 48 minutos. Agora sim, Alfredo, voltou a conexão. Pois é, Alfredo Neto, uma situação lamentável aí envolvendo esses garotos. Um menor de idade, um outro pouquinho maior. Ah, bom para estar trabalhando, ajudando os pais. Estão aí furtando, aprontando, dando prejuízo para a sociedade, né? Infelizmente, Ana, a situação de impotência para a sociedade, que é a cara que torna vítima, prejuízo com os danos usados, os protraídos e com... Alfredo, a gente não está conseguindo te ouvir melhor. Laura, vamos ver se você se posiciona melhor aí. Estamos com um probleminha na conexão com o link, né? A internet de Três Lagos também não ajuda, né? Não colabora nem um pouco. 6 e 49, mas nós estávamos mostrando aí, né, Antônio Luiz, essas imagens que chocam e que realmente deixam a sociedade revoltada. Porque é o que eu estou falando, gente. O quanto é difícil para as pessoas adquirirem seus bens, seus produtos. As pessoas dão um duro danado, saem cedo, acordam de madrugada para trabalhar. Muitas vezes tem que deixar a casa sozinha ali porque está todo mundo trabalhando. Aí investe em câmara de monitoramento, coloca serpentina, enfim, aumenta o muro. Mas ainda assim eles dão sempre um jeitinho e conseguem entrar na casa, levar os produtos que as pessoas adquiriram com tanta dificuldade, né? É verdade, Ana. É ridículo isso, né? A gente tem o... Vou lembrar de uma coisa que é básica. Nós pagamos impostos para ter segurança, né? E isso é cobrado com veemência. Mas, infelizmente, né? Nós temos que recorrer a outros métodos de segurança e mesmo assim não estamos seguros. Não. Não mesmo. Mas, infelizmente, ainda não estamos seguros. A gente vê aí que eles forçam de maneira arbitrária aí a entrada, quebram ali o... Porque o portão provavelmente foi forçado para quebrar. E eles entraram e fizeram o que quiseram dentro daquela residência. E é uma sensação de impunidade, né? Sim. De impotência. A pessoa não pode fazer nada. O que ela pode fazer? Eles furtaram e daqui a pouco está tudo solto. O menor não deve ter nem sido detido. Como o Alfredo nos informou, ele foi liberado no mesmo momento. É isso aí. Então, vai continuar furtando, vai continuar aprontando. Enquanto não se mudaram as nossas leis, essa legislação, enquanto o Congresso, o Senado, gente, não alteraram essa legislação. Infelizmente, vai continuar assim. 17 anos, um cavalão, bomba está trabalhando. Opa! Furtando. Ah, mas não pode trabalhar. Menor de idade. Ah, mas não sei o quê. Vem estatuto de adolescente. Nananã, nananã, nananã. E a sociedade que paga aí por conta disso. Lamentável, né, gente? Mas está aí, belíssimo trabalho do SIG. Aqui a gente parabeniza o trabalho da Polícia Civil, que tem conseguido esclarecer esses crimes, elucidar esses furtos, roubos que têm acontecido em Três Lagoas. O furto aconteceu ontem, ontem mesmo a polícia já foi e conseguiu localizar os envolvidos neste furto. Parabéns aí ao pessoal do SIG. Em nome do delegado, doutor Ricardo Cavanha, a gente complementa todos os demais policiais, os demais investigadores que trabalham arduamente, muitas vezes sem a estrutura necessária, mas tem dado uma resposta importante para a sociedade. Agora são 6 horas e 51 minutos, 6 e 51. Nós estamos falando de furto, né, de trabalho. Vaga de emprego tem sobrando. Eles querem trabalhar? Não, né, gente? É mais fácil roubar, é mais fácil furtar, né, do que ir trabalhar, cumprir sua carga horária ali, né, ganhar seu dinheiro honestamente. Não, preferem aprontar. Mas olha só, gente, o comércio de Três Lagoas está crescendo e com isso surgem muitas vagas de emprego. Só no primeiro semestre deste ano, 351 novas oportunidades foram abertas aqui em Três Lagoas. Mas a dificuldade em preencher essas vagas tem sido um desafio. A Casa do Trabalhador oferece mais de 150 vagas por dia, principalmente para serviços ligados às grandes indústrias. Mas será que o salário está espantando os candidatos? Acompanhe a reportagem. O comércio de Três Lagoas, incluindo supermercados, enfrenta uma situação contraditória. Enquanto o setor se expande e novas vagas de emprego são criadas, a dificuldade para preencher essas posições tem se tornado um desafio crescente. Mesmo com a oferta abundante de oportunidades, muitas vagas permanecem abertas, aguardando candidatos. A Casa do Trabalhador, principal órgão de intermediação de empregos na cidade, tem ofertado diariamente mais de 150 vagas em diversas áreas. O destaque vai para o setor de serviços, principalmente para as empresas prestadoras de serviços às grandes indústrias, como as do setor de celulose. Além de muitas vagas voltadas para atender a crescente demanda do setor florestal. Somente no primeiro semestre deste ano, 351 novas vagas foram criadas no comércio de Três Lagoas. Este é um setor que vive um bom momento com muitas oportunidades de emprego. Entretanto, o comércio tem enfrentado dificuldades para a contratação de trabalhadores. Esse crescimento é impulsionado pela industrialização da cidade e pela presença de inúmeras empresas prestadoras de serviços, que refletem diretamente na abertura de vagas no comércio local. Apesar do bom momento da oferta de empregos, a maior dificuldade tem sido preencher essas vagas. Muitos candidatos têm evitado trabalhar no comércio devido ao salário considerado baixo por parte da população. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista, o salário do comércio é atualmente de R$ 1.670,00, o que ainda é superior ao oferecido por supermercados. Nós fizemos uma convenção coletiva no ano passado, finalizamos esse ano, e a nossa base de salário, salário comercial, ficou em R$ 1.670,00. Isso foi na nossa convenção coletiva. Nesse ano, se não me engano foi mês passado, mês atrasado, os supermercados de Mato Grosso do Sul fizeram uma convenção estipulando o salário base para o supermercado em R$ 1.650,00. Portanto, R$ 20,00 a menos do que o salário de Translagosso. Estou falando por Translagosso, não por outra cidade. Então, eu vejo que se no comércio você tem um salário base de R$ 1.670,00 e no supermercado eles falam que é R$ 1.650,00, cria aí uma discrepância, mesmo porque os supermercados são nossos representados. Então, o salário base do supermercado em Tralagosso tem que ser R$ 1.670,00 também. Agora, o grande problema que nós temos em Tralagosso é uma cidade industrializada com muita prestação de serviço e isso faz com que aquelas pessoas que vêm procurar trabalho, procurar serviço, eles querem uma remuneração maior. Então, isso prejudica muito o comércio. Não é só supermercado, Ana. Nós temos magazine, nós temos lojas pequenas, que as pessoas vêm procurar um emprego, mas elas querem uma remuneração um pouquinho melhor e isso está dificultando. E Tralagosso é uma cidade que nós sabemos perfeitamente que a mão de obra qualificada é difícil. Nós temos disponibilização de mão de obra através do SENAC, através do SEBRAE, através dos nossos sindicatos, através de um punhado de instituições, mas infelizmente a mão de obra aqui é carente. Eu não sei dizer o porquê, se a pessoa não gosta de trabalhar ou se ela acha que não precisa trabalhar ou se realmente nós temos poucos pretendentes que querem entrar no mercado de trabalho, mas é isso que acontece. Essa diferença salarial faz com que supermercados também encontrem dificuldades na contratação de trabalhadores, mesmo realizando mutirões na Casa do Trabalhador, para tentar atrair mão de obra, como destaca Cleonice Fontoura da Casa do Trabalhador. Nós temos também aqui na Casa do Trabalhador as funções do comércio, dos supermercados, que são uma rotatividade, então nós estamos com dificuldade de preencher também. Essa situação evidencia um dilema importante, não apenas para o comércio, mas também para os demais segmentos, inclusive para a indústria. O crescimento econômico e a oferta de empregos precisam ser acompanhados por melhores condições salariais e de trabalho para atrair e reter profissionais, garantindo que o desenvolvimento de Três Lagoas continue de forma sustentável. Aumentou o número de trabalhadores aqui na cidade, aumenta o giro no comércio, o giro econômico lá no comércio. Então, a gente, como teve na época da instalação das empresas, nós tivemos aqui, a Três Lagoa foi tomada por pessoas de fora, trabalhadores de fora, mas agora nós estamos oferecendo esse monte de vagas, essa grande quantidade e nós não temos trabalhadores, candidatos para ocupar essas vagas. Nós temos, nós cremos que nós temos, mas eles não chegam até aqui porque não tem incentivo, ou seja, o salário é baixo, vai ficar alojado, os benefícios são poucos e sem atração. Está aí a justificativa, então, para tantas vagas de emprego sobrando em Três Lagoas. E vocês veem que em todos os setores, não só na área industrial, na área do segmento de celulose, no setor florestal, que tem uma demanda muito grande, mas o comércio também, o comércio de Três Lagoas enfrentando aí muita dificuldade para conseguir preencher as vagas. Uma pela questão salarial, né? Nós já abordamos esse assunto aqui também, muitas pessoas não querendo mais trabalhar por meio de CLT, que essa questão de cumprir cargo horário, às vezes trabalha de maneira autônoma, ganha muito mais. E aí tem a questão que a Cleonice da Casa do Trabalhador disse, né? Preciso ter mais incentivos em alguns casos. Aí tem já na área florestal, que é uma outra demanda também, o setor que tem enfrentado muita dificuldade para conseguir mão de obra para atender a demanda das indústrias de celulose nessa área florestal, porque aí tem a questão de alojamento, tem que ir para fora, muitas vezes não querem. E isso tem feito com que sobre muitas vagas de emprego em Três Lagoas. Você vê a Casa do Trabalhador todos os dias com mais de 150 oportunidades. Isso nós estamos falando da Agência Pública de Emprego, fora as outras agências particulares que também diariamente têm disponibilizado muitas vagas de emprego, realizado processos seletivos. É algo para se analisar para as empresas, sindicatos, a indústria, o poder público também, se mobilizar para ver o que está acontecendo. Porque a gente sabe da importância do emprego, da mão de obra, né? O comércio não pode sofrer por isso, a indústria também. Então é algo que precisa ser bem analisado. Sete horas em ponto agora, sete em ponto, a gente volta com o Alfredo Neto. Estamos falando aí de emprego, emprego sobrando, mas o povo prefere roubar, né, Alfredo Neto? Infelizmente, alguns preferem aí ganhar dinheiro fácil. E a gente fala agora de um assalto que aconteceu na Avenida Eloy Chaves. Isso mesmo, Ana. Para que trabalhar? Vai ficar preso, se for preso, vai ganhar comida, vai ficar tranquilo, sem preocupação nenhuma. Infelizmente, é o supra-sumo da utopia, onde vemos que as pessoas ainda continuam alimentando aquele pensamento retrógrado do glamour da vida criminosa, acreditando ser o máximo. Infelizmente, dando prejuízo, dor de cabeça, frustrações para a sociedade. Ontem, Ana, um rapaz de 18 anos retornava para a residência por volta de 19h45, aqui mesmo na Avenida Eloy Chaves, no bairro São Jorge, próximo ao Paranapongá, quando acabou sendo abordado por um homem em uma motocicleta que, simulando estar armado, anunciou o assalto e exigiu da vítima os pertences. A vítima carregava apenas o aparelho e o celular e, temendo ser vítima de uma agressão ou algo pior, acabou entregando o celular para esse bandido que fugiu de motocicleta e as características não foram relatadas no boletim de ocorrência. A Polícia Civil já abriu um inquérito para investigar o caso, procura por imagens de circuito interno que possibilite a identificação desse suspeito para que o mesmo seja responsabilizado pelo ato. Infelizmente, Três Lagos voltou a ter registros de roubos, assaltos a mão armadas, roubos nas vias públicas, em comércios, os furtos que não cessaram, que continuam acontecendo. E por mais que a Polícia tente fazer frente a esses casos de crimes contra o poder econômico, porque isso traz um prejuízo para a sociedade que trabalhou para comprar as coisas e vai ter que reforçar a situação, seja na residência com equipamentos de segurança ou seja, fazendo o seguro de aparelho e celular. Infelizmente, essas pessoas acabam movimentando a economia de uma forma negativa e, infelizmente, a gente vê que esses casos vêm sendo registrados cada vez com mais frequências em Três Lagos, Ana. Infelizmente, a gente vê que a cada dia que passa, as pessoas estão perdendo o respeito, medo pelas leis vigentes e estão aí fazendo frente à sociedade, causando essas dores de cabeça. Infelizmente, aquela sensação das vítimas que acabam sendo estatísticas no setor policial de impunidade, de impotência, por saber que aquilo só vai ser um papel, um boletim de ocorrência, que não vai para frente. Se caso os criminosos serem identificados e presos, pouco será resolvido, já que dificilmente vai reaver os bens e esses criminosos, após passar um curto período presos ou, sei lá, sair pela porta da frente da delegacia, voltam a corromper-se no mundo criminal por conta de saber que é mais fácil roubar do que trabalhar e os mesmos já estão tão acostumados a serem presos, Ana, que não se importa de passar uma temporada no sistema prisional. Infelizmente, a gente vê que as coisas fluem de uma forma como se estivessem rédeas e a sociedade acaba se sentindo nessa situação impotente por acreditar que nada está sendo feito e por mais que a polícia tenha feito trabalho ostensivo nas ruas e a polícia civil fazendo o trabalho, o trabalho investigativo, conseguindo, às vezes, elucidar esses casos, levar para a delegacia a maioria desses criminosos, saber que os mesmos, quando são presos, não passam mais do que dois meses no sistema prisional e muitos acabam saindo pela porta da frente da delegacia, acaba dando aquela sensação de estar enxugando gelo. Infelizmente, é uma corrente viciosa que acaba deixando a toda sociedade frustrada e fazendo a economia circular de uma forma negativa. Já que, como você bem disse, naquela residência a qual relatamos, o trabalhador que poderia estar investindo dinheiro com segurança em benfeitorias na residência, em crescimento, em curso técnico, em outras coisas para o seu bem pessoal, acaba tendo que colocar objetos na residência para evitar que outras pessoas invadam aquilo que é seu para tomar aquilo que ele comprou trabalhando, porque, perdão, alguém não quer trabalhar e comprar algo ou conseguir dinheiro para comprar o entorpecente a qual faz uso rotineiramente, Janã. É bem isso, Alfredo Neto, é bem isso. Infelizmente, lamentável, revoltante. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Agora são 7 horas e 4 minutos, 7 e 4. Nós vamos ao intervalinho e, na sequência, a gente volta com mais informações. Daqui a pouquinho, nós vamos falar de concurso público, viu, gente, porque tem prova do concurso público federal que vai acontecer neste final de semana aqui em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar ao vivo também com a defensora pública, a doutora Rita de Cássia. Já, já vamos falar um pouquinho do trabalho da defensoria pública. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. Apoio Madeforros, valorizando o seu ambiente. Se cobre Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. RCN Notícias Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você. Então, na promoção Família é Tudo, a gente vai dar um kit churrasco de presente pro seu pai. Tem kit churrasco pra você que participa enviando a palavra-chave paz para o nosso WhatsApp. Pra você que interage nas nossas redes sociais. E tem churrasqueira Apolo 9, Abafo e mil reais em carnes pra você que compra nas empresas parceiras da promoção. Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos, a gente faz a diferença. Cartão Auxiliadores do Bem O cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da FastHelp. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Quem tem mais experiência, sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Promoção à Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no loteamento AT. Chegou a promoção à Casa dos Sonhos da Vive Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas. Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais. É fácil participar. Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra. Sorteio ao vivo no TVC agora. Vive Empreendimentos e Grupo RCN, realizando o seu sonho da casa própria. Acesse vive.com.br para mais informações. RCN Notícias Agora às sete horas e nove minutos e você está acompanhando o RCN Notícias. Se você quer investir com segurança e ótima rentabilidade, você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido e é rentabilizado diariamente. Só no Cicobi MetalCred você pode ter retornos de até 115% do CDI. Isto é, a rentabilidade dos seus investimentos vai ser a maior do mercado. E investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos e vai concorrer a 200 mil reais em prêmios e essa casa mobiliada, prontinha pra morar. Quanto mais você investe, maior é a sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Você não pode perder, então, essas oportunidades. Entre em contato com o Cicobi MetalCred pelo 35210789 ou ainda faça uma visita lá na agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais sobre tudo isso. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 11 minutos agora. 7 e 11. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação. Gente, vocês estão lembrados do menino Joaquim? De 11 meses, o bebê precisa usar uma órtice depois que ele teve um torcicolo. A órtice, no entanto, custou para a família 10 mil reais. O repórter Israel Espíndola tem mais informações pra gente sobre esse caso. Pois é, Ana Cristina, nós já contamos a história do Joaquim aqui, né? Essa criança que vai completar um ano, mês que vem, inclusive, precisa usar essa órtice pra regular aí o crescimento da cabeça dele. Essa órtice custa 10 mil reais. Durante a nossa reportagem, nós já conseguimos aí os 5 mil. E agora falta apenas 2 mil reais pra que a família quite esse tratamento e que tem dado bons resultados. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a mãe, com a Josiane Lopes. Josiane, antes de falarmos da rifa, vamos falar aí do tratamento. Como é que tá o tratamento do Joaquim? Hoje nós fizemos o exame, né, da cabeça dele, o exame 3D com o doutor Fábio. E a gente viu no exame, né, uma boa regressão, né, da melhora da cabeça dele. O lado que estava maior, né, que estava crescendo de forma irregular, ele não continuou crescendo. E o lado que estava achatado, que estava afundado da cabeça dele, ele já está normalizando com o lado que estava maior. A cabeça dele está crescendo de forma igual, ele está desenvolvendo a parte motora dele, né, ele está engateando, ele começou a querer dar os primeiros passos. Então, o tratamento dele está em bom desenvolvimento e a gente precisa continuar com o tratamento pra ele continuar desenvolvendo bem, né, pra daqui 2 ou 3 meses a gente consiga já encerrar o tratamento com a hortice e continuar apenas com a fisioterapia. Agora, conta pra gente, o que o Joaquim teve pra que teve chegar o uso dessa hortice? Então, primeiro ele teve uma torcicolo congênita, ele já nasceu, né, com essa torcicolo. E a torcicolo, como ele ficava muito tempo em uma só posição, amassou a cabecinha dele. A gente tratou a coluna e a torcicolo. Só que quando a gente chegou aos 7 meses de idade, o doutor percebeu que não estava com estímulos, os estímulos não estavam mais ajudando ele, né, a cabeça dele não estava mais crescendo de forma igual. Aí, o que acontece? O doutor falou, olha, daqui pra frente ele vai precisar de uma hortice. Essa hortice custa 10 mil reais e o tratamento é 100% garantido, né. Aí, a gente, né, eu como mãe e meu esposo, a gente correu atrás, fomos atrás de rifa, doação, amigos, parentes, pra gente estar colocando a hortice nele, né. E, assim, é uma felicidade muito grande de eu ver o meu filho engatinhando. Falta agora apenas 2 mil reais pra quitar essa hortice e vocês estão fazendo uma rifa. Isso, estão fazendo uma rifa com a ajuda da Letícia, né, uma amiga minha. Ela conseguiu ajuda com outros empresários daqui de Três Lagoas, né, com vários comerciantes daqui de Três Lagoas. É, doando, né, cada um fez a sua parte e doou algo pra rifa. Então, a gente tá fazendo essa rifa de 20 reais, vão ser 5 ganhadores, pra gente arrecadar o valor que falta pra terminar de pagar o tratamento do Joaquim. E o que vai ser sorteado nessa rifa? Olha, vai ser vários prêmios. Vai ser sorteado um relógio, um kit da Boticário, um copo daqueles Stanley, isso. Vai ser sorteado um design de sobrancelha, unhas, né, tratamento de unha. Vai ser sorteado um jantar na peixaria. Então, são vários prêmios que pode estar participando e ajudando o Joaquim. Agora, como é que faz pra comprar essa rifa e pede pras pessoas participarem, porque é pra uma ajuda tão nobre? Isso, é, pra participar e tá comprando a rifa, é só entrar em contato no nosso WhatsApp, tá? A gente vai tá disponibilizando pra vocês o nosso WhatsApp. E aí, vocês podem entrar em contato, a gente vai disponibilizar pra pessoa um número e aí ela vai já tá participando, tá? Agora, Josi, muita gente tá desconfiando, falando que é golpe, essa parte mais triste, né? É, não, é muito triste porque, assim, eu, né, eu no começo, quando eu comecei a vender as rifas e eu me senti sem chão, eu não tinha onde ir procurar apoio. Então, quando eu fui procurar apoio de algumas pessoas e falava assim pra mim, ah, é golpe, né, tem muito golpe. Gente, no meu caso, não é golpe. É eu, uma mãe procurando o melhor pro meu filho. E eu sei que tem outras mães nessa mesma situação. Então, quando uma pessoa chegar pra você pedindo ajuda pra um filho, pra uma criança, gente, tenta procurar, vê a história dessa pessoa, entra, procura o nome dela, não vai julgando a pessoa, assim, porque é difícil falar, é difícil falar, porque é um filho e o que a gente faz por um filho é muito pouco. Então, se alguém chegar em você pedindo ajuda, procura ver, né? Vai com mais amor, com mais carinho ao próximo, pra gente poder abraçar mais. Porque a gente sabe, a gente, o pessoal fala pra mim, olha, por que você não vai atrás da defensoria pública? Gente, acha que eu não fui? A gente vai estar na defensoria, a gente vai atrás das autoridades, mas como que um tratamento é algo rápido, que a gente precisa com agilidade, que nem no caso da menininha Ana Júlia, não dá pra esperar, gente. O que as autoridades fazem é a gente esperar. E como que a gente vai esperar? A criança não espera, o tratamento não espera. Então, eu peço que tenha mais amor, sabe, ao próximo. E olhe pelas crianças, né? As nossas crianças precisam da gente, que somos adultos. Tá certo, Josi. Obrigado pela informação. Gente, falta apenas 2 mil reais pra que essa família de trabalhadores consiga apagar a órtice. E que notícia boa, né? Que esse tratamento tá tendo resultado com o Joaquim. Já tem aí movimentos, tá engatinhando. A cabecinha dele tá crescendo de forma regular. Eu vou deixar aqui o telefone WhatsApp pras pessoas entrarem em contato e poderem comprar este número. Nem que seja pra ajudar. Eu acho que é pra ajudar. Tá bom? Ana, volta aos estudos. Obrigada, Israel, pela tua participação. Gente, quem puder ajudar, né? O pequeno Joaquim, tá aí o contato, né? Quem puder colaborar com qualquer valor, qualquer quantia. A gente tem falado tanto de casas aqui de crianças, né? Precisando de ajuda, de atendimento médico. Semana passada, nós falamos aí da Ana Júlia. A gente tem acompanhado esse caso. A sociedade se mobilizando, realizando eventos. Agora, o Joaquim, quantas crianças precisando de atendimento? Não consegue esse atendimento por meio do SUS, do Sistema Único de Saúde. E acaba que a sociedade tem que fazer esse papel de ajudar, de colaborar pra realização desses procedimentos. Mas, nós vimos até aí a entrevistada falando da defensoria pública. E eu sempre aconselho aqui as pessoas, quando têm dificuldades, quando não conseguem determinado procedimento, quando não conseguem determinado medicamento, a procurar a defensoria pública, gente. Por mais que, às vezes, a gente sabe que determinado procedimento demora, mas pra quem não tem condições, tem algum lugar que as pessoas podem procurar. A defensoria pública está aí pra isso. E é justamente por isso que hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a defensora pública, a doutora Rita de Castro Vendramini, a nossa entrevistada do dia, pra gente falar não só do atendimento na área da saúde, mas do atendimento voltado pra mulher também. Primeiro, doutora Rita, eu gostaria de agradecer a tua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E que seja bem-vinda ao RCN Notícias. Muito obrigada. Eu que agradeço. A defensoria está sempre de portas abertas. A gente está sempre disposto a esclarecer. Esse é um dos papéis da defensoria pública. Enfim, eu agradeço. E bom dia a todos que assistem o programa de vocês. Doutora, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Hoje a senhora é defensora de qual área? Então, a defensoria pública, a qual eu sou titular, ela tem um nome de defensoria pública de atendimento à mulher. Entretanto, as atribuições afetas a essa defensoria não têm exclusividade no atendimento à mulher. Nós atendemos fazenda pública e registros públicos de uma maneira geral. Saúde, tributário, registros públicos. Por exemplo, uma pessoa tem o nome, o nome está errado, precisa arrumar lá o documento, procura a defensoria pública, é lá comigo que vai falar. Todas as questões afetas a Estado e município que interessam ao poder público passam pela minha defensoria regularmente. Além disso, eu faço conflitos de infância e as questões afetas a direitos difusos e coletivos. Então, é uma gama de matérias, todas muito sensíveis e, inclusive, atendimento à mulher. Qual seria o atendimento à mulher afeta a essa defensoria a qual eu sou titular? As questões ligadas à medida protetiva e aos processos criminais em que a mulher foi vítima de violência doméstica ou até violência de gênero. Então, ela chega na defensoria, se ela pretende um divórcio ou a mesma orientação, se ela tem filhos, alimentos, guarda, isso é feito... Outros defensores que atendem, que é a área de família, mesmo porque o juiz da esfera criminal não vai analisar essas questões de pronto. Embora a Lei Maria da Penha fale sobre que é possível a mulher pedir alimentos e guarda, ainda que provisórios. Então, mas em regra, é assim que funciona. O que vai para a defensoria de atendimento à mulher? Aquela mulher que tem uma medida protetiva ou que solicitou uma medida protetiva e ainda não foi concedida, a gente analisa o processo em si, né? tanto da medida protetiva como do processo criminal, que são dois processos separados. Então, quando a mulher vai lá na defensoria, muitas vezes ela quer a revogação. Foi um momento lá, a discussão do casal, e já se acertaram e querem a revogação da medida porque pretendem voltar ao relacionamento. Isso é uma coisa. Isso é possível, é possível. A gente, inclusive, analisa o caso. Não é tão simples assim, chegar a pedir a revogação, já é revogado. A gente analisa fatos pretéritos, então, tipo, se a mulher já foi vítima de violência outras vezes. A gente faz os encaminhamentos para o CRAM, para o PROMUSE, que é o programa da Mulher Segura, muitas vezes há necessidade disso. Então, são vários encaminhamentos. Nós temos uma assistente social, que é a Edilce, que também faz esse primeiro atendimento à mulher vítima de violência doméstica, até mesmo para aplicar um questionário, que existe um questionário objetivo, que é um questionário de risco. Então, ali, ela vai, aplica o questionário e também faz os encaminhamentos devidos. Então, para o meu gabinete vai a questão jurídica mesmo. Então, se for alguma coisa de assistência social, muitas vezes a mulher não consegue se livrar do relacionamento porque depende financeiramente. Às vezes, a dependência nem é financeira. Às vezes, é ela mesmo que comanda a casa financeiramente, mas tem uma dependência emocional. Então, daí entra o CRAM, né? Para poder fazer o atendimento psicológico a essa mulher. Nós trabalhamos em rede. Três Lagoas funciona bem em rede. Então, muitas vezes, chega a mulher lá na defensoria e ela está sendo perseguida pelo cidadão, já tem uma medida protetiva e ela não sabe mais o que fazer. Então, a gente aciona o Promuse, muitas vezes aciona a delegacia da mulher. A doutora Letícia, o tempo todo, a gente tem contato pelo WhatsApp. Então, a rede funciona bem assim, sabe? Então, é um pedindo para o outro e é feito na hora o que é preciso. Quais geralmente, doutora, são os principais casos de atendimento à mulher dessa defensoria que as pessoas vão lá em busca do quê? É. A maioria vai pedir a revogação da medida protetiva. Eu tenho que ser bem sincera. É bem isso. Muitas procuram para ter o acompanhamento porque a Defensoria de Atendimento à Mulher ela pode participar do processo sendo assistente da acusação porque no processo criminal tem o Ministério Público que defende a sociedade. Ele é o órgão acusador. Em tese, ele está do lado da vítima, né? Em tese. Por quê? Porque como ele defende a sociedade, ele tem que verificar se aquela situação realmente ocorreu ou não. A Defensoria de Atendimento à Mulher ela defende a mulher. Ela dá voz e vez para essa mulher. Se o interesse dela é que esse cidadão não seja condenado, enfim, ela tem que ser ouvida dessa forma, né? É bem verdade que isso vai ficar a cargo da decisão judicial ao final. Mas, assim, o nosso papel é dar o direito da mulher falar em juízo, né? E não ser ela julgada, né? Porque a mulher passa pelo julgamento, inclusive, e muitas perguntas que são feitas a gente percebe. Então, a mulher, a defesa da mulher, ela serve para isso porque um órgão acusador já existe. Quer dizer, então, que muitas mulheres vão lá na Defensoria em busca de medida protetiva, de ajuda, só que depois também vão lá para solicitar a retirada dessa medida protetiva. Sim, e é direito dela, né? Eu entendo que o Estado não tem esse poder todo de controlar a vida da mulher. O que a gente tem é que salvaguardar os direitos dela. Então, de dar mecanismos para que ela veja se ela está num ciclo de violência doméstica e, às vezes, ela não enxerga. Então, é para isso que tem os profissionais específicos, né? Porque, doutora, hoje na delegacia, muito como antigamente as mulheres iam registrar um boletim de ocorrência contra o marido, o companheiro e depois iam lá solicitar a retirada do boletim. Hoje já não existe mais isso. Mas na Defensoria em relação à medida ela consegue? Consegue. Consegue. Alguns casos a gente já percebe e já pede a revogação de pronto. Outros casos a gente encaminha antes tem que passar pelo atendimento do CRAM. Quando a gente vê que o caso é mais grave, que a situação é mais grave, que essa mulher pode estar numa eminência de um feminicídio, de algo, uma coisa muito pior a gente encaminha e não pedimos a revogação enquanto não passar pelo atendimento psicológico. Então, isso existe. É um atendimento muito subjetivo, sabe? Qual que é a média de atendimento, doutora, nessa Defensoria? Nessa Defensoria específica porque eu não trato das questões de guarda, alimentos e divórcio porque isso é o carro-chefe da Defensoria, na realidade. Eu atendo em média de 15 mulheres por semana. Por semana. A maioria é pedindo revogação. da medida. Recentemente, a gente até divulgou aqui que foi criada agora uma vara da violência doméstica. Como que vai funcionar, doutora? Isso é importante? Trabalha em conjunto com a Defensoria Pública? É, sempre tem todos os atores, né? Então, Defensoria, Ministério Público e o Juízo. E a OAB também, né? Que são os advogados que também... A Defesa da Mulher não é exclusiva da Defensoria. A mulher, que tem condições financeiras, inclusive, ela tem que procurar uma advogada, né? Um advogado da cidade que se ela tem interesse nessa defesa da mulher. A criação dessa vara é um avanço, com certeza, mas ainda não é o ideal. Por quê, doutora? Porque eles acumularam infância todas as matérias com a violência doméstica. Não é uma exclusiva violência doméstica? Não, não é. Infância... E violência doméstica. E violência doméstica. Isso. E a infância, eles atribuíram todas as matérias, tanto a parte de atos infracionais, que é o criminal do menor, né? Como a parte cível, que seria a adoção, perda ou suspensão do poder familiar. Então, eu entendo que é uma vara bastante pesada ainda para o juiz que for assumir. Mas o que é bom? A especialização, né? E concentração daquela matéria num juiz específico. Aí você sabe qual é a linha de posicionamento daquele juiz. Porque até então, nós tínhamos três varas criminais que atuavam nessa área defesa da mulher. Então, um juiz tem um posicionamento, o outro... Eles têm essa independência. Assim como nós também temos a independência funcional, o juiz também tem. Lógico que a gente segue a legislação. Mas existe uma interpretação que isso não tem como tirar, né? Nós somos pessoas, né? A gente tem vivências. Enfim, mas a tendência é super aperfeiçoar. Eu estou com bastante esperança, expectativa no funcionamento que já foi criado. Agora a gente não sabe qual vai ser o juiz titular, porque ainda não tem esse juiz titular e como que ele vai conduzir a vara, né? Porque a gente depende disso também. Doutora, agora falando da vara da Fazenda Pública, da área da saúde, a gente sabe que muitas pessoas procuram defensoria pública e a gente tem relatado aqui muitos casos de pessoas precisando de ajuda, principalmente crianças. Como tem sido a procura na defensoria por atendimentos cirúrgicos, por medicamentos, em relação à saúde pública? Olha, eu tenho visto até um aumento ultimamente, sabe? Nós temos um caso muito emblemático aqui na nossa comarca, que é a questão da neurocirurgia vascular. Neurocirurgia eu atendo quase todos os dias, sabe? É bem verdade que nem sempre vira processo judicial, né? O volume de pessoas que a gente atende não é proporcional o número de ações que a gente precisa ingressar. Muitas vezes a pessoa precisa de uma orientação, ela foi no lugar errado, falta ela passar por... Porque, assim, o SUS, ele tem um regramento. Se você não estiver na fila do SUS, o SUS não sabe que você está precisando daquele tratamento. Então, muitas pessoas saem do atendimento médico, não entregam a documentação onde tem que ser entregue para colocar no sistema de regulação e já vai para a defensoria. E nós estamos de mãos atadas nesse caso. Por quê? Porque não há interesse jurídico de um processo para eu acionar o poder público na medida que ele não tem conhecimento que aquela pessoa está aguardando ou por um tempo excessivo ou houve uma negativa de atendimento. Por exemplo, na área vascular, alta complexidade ambulatorial. Essa pessoa vai para um limbo porque eles não têm como inserir no sistema porque não tem o prestador de serviço. Então, é uma questão que a gente já está analisando junto com o Ministério Público até mesmo para uma ação civil pública. Porque não pode, não dá. Então, as pessoas que conhecem o nosso trabalho nos procuram, mas muita gente está esperando em casa. Então, cirurgia vascular ambulatorial vai ficar esperando porque não tem o prestador. Então, o que eles dizem? Ah, se for internado mediante core, transferência entre hospitais, essa pessoa é internada. Só que se ela for internada pelo médico aqui que vê que é uma questão de urgência, chega em Campo Grande para o atendimento o médico de lá e fala, não, o seu caso é ambulatorial, não é de urgência, emergência. Dá alta para essa pessoa e essa pessoa retorna. Então, assim, é uma coisa muito estranha, sabe? Não oferece esse atendimento em Três Lagoas? Não, só média complexidade. alta complexidade é só judicializando, né? E a outra questão é a neurocirurgia. Existem excelentes médicos na vascular aqui, excelentes médicos, mas eles só podem atender na média complexidade. Na alta complexidade só se eu ingressar com a ação judicial mesmo, que acaba sendo os médicos que já atuam também pelo SUS. Mas por que o município não oferece o Estado, enfim, esse serviço, esse procedimento? Então, eles estão em estudos, né? Eles estão em estudos para verificar essa questão, né? Porque a alta complexidade decidiu que não é feito aqui. É feito pelo município de Campo Grande, normalmente é Santa Casa. Então, a pessoa chega lá, bate lá, é ambulatório, o médico de lá entende que não é caso de urgência, emergência, é ambulatorial, ele devolve o paciente, né? E o paciente, lógico, a tendência é nos procurar e nós ajuizarmos a ação. Mas nem todo mundo nos procura. Para você ter uma ideia, esses dias eu oficiei o município para saber a quantidade de pessoas que precisam de atendimento na alta complexidade ambulatorial, eles não têm esse número. Por que não têm o número? Porque não é colocado em sistema algum. Então, é o que eu chamo que está num limbo. Então, a gente precisa resolver essa questão. A neurocirurgia é outra bastante complexa aqui na cidade, porque atendem, tem excelentes profissionais na média complexidade. Agora, é um procedimento que classificado como alta complexidade vai para o atendimento em Campo Grande. Eu entendo que Campo Grande já está sobrecarregado, né? Então, aí vai para uma fila e essa fila é interminável. Exato. Se tem um hospital regional aqui que construíram para isso, tem que... Então, é. Exatamente, é. Então, a última notícia que eu tive da secretaria, que eu tenho que elogiar, porque a secretária atual, ela faz um trabalho brilhante dos que eu vi até hoje. Ela é uma pessoa acessível. Ela vai até onde dá também. Eu entendo isso. Mas a última notícia que nós tivemos é que são 60 procedimentos da neurocirurgia por ano. e tem uma fila enorme de pessoas há anos esperando a neurocirurgia, né? Que são aquelas questões mais complexas da coluna, né? A gente vai até... Acaba até entendendo um pouco da questão da saúde de tanto ver laudos assim, né? Mas, enfim, a gente está fazendo o nosso papel. É um trabalho meio de formiguinha. Não é uma coisa tão simples de resolver, porque demanda a máquina pública num todo, né? E junto com o Ministério Público a gente está conversando e, se Deus quiser, a gente vai tentar resolver. E quais são os outros casos que as pessoas têm procurado vocês por conta da saúde pública? Medicamentos? Sim, medicamentos oncológicos é bem comum, né? São medicamentos de altíssimo custo e têm conseguido. As pessoas demoram um pouco, mas têm conseguido, né? É esse tipo de coisa. Insulina agora até diminuiu bastante. Antes tinha um volume bastante grande de pessoas que procuravam, mas, pelo jeito, deu uma normalizada, porque a procura já não é tão grande. São mais medicamentos que não estão na lista do SUS. Então, aqueles medicamentos para colesterol que aqueles do poder... que o poder público oferece já não surtem efeito naquela pessoa. Medicamentos cardiológicos, que aqueles medicamentos da lista do SUS já não surtem mais efeito, eles têm procurado e a gente tem judicializado essas questões. É um pouco mais difícil de conseguir medicamento fora da lista do SUS. O médico tem que justificar, assim, pormenorizadamente para que a gente possa ter sucesso na ação. E nós temos uma dificuldade que os profissionais de saúde entendam que aquela pessoa que ele está receitando um medicamento que não está na lista do SUS, nem sempre ela pode comprar. E se ela não pode comprar, ele tem que dar um laudo muito bem explicadinho para que ela possa ter esse acesso judicializando. Pois é, doutora. Até a gente vê, às vezes as pessoas comentam, ah, já fui na defensoria, fala para ir na defensoria, mas demora na defensoria. Mas é o que a senhora está falando. Às vezes tem um laudo muito bem feito pelo profissional médico para que a justiça seja rápida e não demore tanto no caso de procedimentos cirúrgicos. Exatamente isso. Nós dependemos de documentos. Nós não entendemos de saúde. Então, o profissional de saúde ele tem que elaborar um documento muito bem feito, muito bem justificado para aquela pessoa que está precisando de um tratamento que o SUS não oferece. Por quê? Quando bate no judiciário, vai para um núcleo de apoio técnico. Esse núcleo de apoio técnico ele é formado por profissionais da área da saúde. Ele vai examinar o paciente? Não. Ele vai examinar documentos. Então, se o documento está ilegível, que muitos médicos escrevem, que a gente mal entende o que eles escrevem, ou um laudo de duas, três linhas, muitas vezes não é o suficiente e eles dão parecer negativo. E os juízes, algumas vezes, com outros documentos que a gente acaba juntando, eles até podem ir contra o parecer, porque não é vinculativo. mas é uma coisa que dá base para o juiz dizer não. Então, por isso que é importante o documento médico. É o mais importante que nós temos no processo de saúde. É o laudo do médico. Bom, e se fala muito da questão da judicialização. A gente tem acompanhado, não é exclusivo de Três Lagoas, né? É preciso o poder público começar a oferecer determinado serviço para deixar de judicializar, porque fica muito mais caro quando vai para a justiça do que se o próprio poder público oferecesse, né, doutora? Com certeza, com certeza. Minimizaria muito a questão dos custos, né? Doutora, aproveitando a oportunidade, sábado vai ter um atendimento voltado aí para as pessoas que não têm paternidade, não reconhecem seus pais, a Defensoria Pública vai estar com atendimento. Até o defensor pediu para que a gente antecipasse. Amanhã a gente vai bater um papo com o doutor Flávio aqui que vai falar sobre esse atendimento. Mas até gostaria que a senhora antecipasse um pouquinho sobre a importância desse atendimento que vai acontecer sábado, até para que as pessoas já possam ir se preparando, né? Então, esse é um programa que todos os anos ele é oferecido, né? Tem uma data, sempre tem uma data específica para esse atendimento específico, que acontece geralmente aos sábados, né? Convoca-se defensores para esse atendimento, os auxiliares. E as pessoas cujo documento não conste o nome do pai, é o momento de procurar a defensoria. Na realidade, está de portas abertas todos os dias para pessoas que precisam desse tipo de atendimento. Mas é uma campanha. Então, é um momento da população que... de chamar a atenção dessa população que necessita, às vezes, não pode durante a semana. Então, vai ter um sábado específico para o atendimento voltado a essa questão, né? De regularização da paternidade mesmo. Tanto o pai como o filho que não tem, o pai que não registrou a criança ou a criança que está sem o registro do pai, os familiares podem buscar a defensoria nesse dia. Esse sábado, então, agora, né? Isso mesmo, dia 17. Doutora, quero agradecer a presença da senhora, o espaço está sempre aberto, a gente sabe de tanto trabalho que vocês realizam ali, né? Muitas pessoas indo em busca de vários tipos de atendimento. Então, eu quero agradecer e desejar um bom trabalho para vocês, enfim, para todos os defensores públicos, tá bom? Nós é que agradecemos a deferência de nos chamar aqui, né? Virou, mexeu, vocês chamam a gente e a gente está aqui para isso mesmo, para esclarecer sempre que precisar, é só chamar que a gente vem, tá bom? A gente agradece, viu, doutora? obrigada, viu? A gente conversou hoje com a defensora pública, doutora Rita de Cássia Vendramini. Agora são 7 horas e 39 minutos, nós vamos ao intervalinho e a gente já volta antes, vamos para a capital ou então vamos para Campo Grande antes da gente no intervalo, vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassofi que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você e quais são as informações? Bom dia para você, Ana, bom dia para todos aí em Três Lagoas. A informação de hoje é sobre um evento muito importante realizado aqui em Campo Grande de ontem e eu acompanhei. Bom, o que acontece? O governo federal está criando aí o chamado Plano Clima Participativo. Esse plano, ele tem aí como objetivo evitar, minimizar ao máximo os impactos das mudanças climáticas nos principais biomas aqui do Brasil nos próximos anos. E para isso, então, o governo federal está realizando aí diversas plenárias pelo Brasil para captar propostas da própria sociedade. Então, o nome desse plano é Plano Clima Participativo justamente porque ele conta com a participação da sociedade civil, propostas da própria sociedade para a elaboração desse texto, tá? Esse ciclo de encontros aí de plenárias realizados pelo Brasil teve início em Brasília no dia 30 de julho, aí em 1º de agosto o tema foi Sistema Costeiro Marinho em Recife e no dia 2 a plenária abordou a Caatinga em Teresina, no Piauí. Ontem, essa plenária chegou a Campo Grande, tá? Então, ela teve aí a presença da ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva e também a presença de outras autoridades também por aqui, tá? Inclusive, também, do secretário, o chefe da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, que esteve presente aqui também. Então, essa plenária ontem chegou a Campo Grande, 10 propostas aqui de Mato Grosso do Sul foram apresentadas e como faz? Além desse viés aí presencial, onde essa plenária vai indo por todos os cantos do Brasil ouvindo essas propostas, as pessoas também podem se credenciar na internet. Então, você pode enviar a sua proposta pela internet, ela deve ser enviada pela internet na plataforma digital gov.br barra plano clima. Então, por lá, qualquer pessoa, conselho, colegiados, especialistas e qualquer pessoa com CPF pode enviar a sua proposta, seja para o Pantanal, para a melhoria do Pantanal, ou seja, proposta para outro bioma do Brasil. Essa inscrição online está liberada até o dia 26 de agosto e todas essas propostas apresentadas aí vão dar origem a um primeiro texto desse plano clima participativo. Esse primeiro texto, essa primeira versão aí, vai ser apresentada pelo governo federal na COP29, que é a conferência da ONU sobre mudanças climáticas, então vai ser apresentado na COP29 em novembro deste ano na Azerbaijão, essa será a primeira prévia, mas o texto final, o texto pronto, será apresentado no ano que vem, aqui mesmo no Brasil, a COP30 será realizada em Berém do Pará, aqui no Brasil, então lá será apresentado o texto final desse plano clima participativo para que a gente tenha aí diversas propostas, seja sobre a Caatinga, sobre o Pantanal, sobre a Amazônia, diversas propostas para diminuir então os impactos das mudanças climáticas aqui nos principais biomas do Brasil, esse plano que, como eu disse, conta com a participação na sociedade. Eu acompanhei ontem, Ana, todo esse evento e tem uma matéria que vai estar pronta hoje no nosso portal SN67 e também para quem for assistir aí o nosso jornal CBN Campo Grande também pode acompanhar a matéria completa por lá. Perfeito, combinado, viu Gerson? Muito obrigada pela tua participação, ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação, 7 horas e 43 minutos, intervalinho e a gente já volta com mais notícias. APOIO MADEFORROS Valorizando o seu ambiente Se cobre Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções Inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na palma da mão RCN Notícias Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam A casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos sonhos Grupo ICN Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI investindo no RDC além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira Cartão Auxiliadores do Bem o cartão de descontos do hospital auxiliadora para toda a família com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações UTI e parcerias em produtos e serviços atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422 cartão auxiliadores do bem quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos Amadeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente agora são 7 horas e 47 minutos 7h47 mais de 2 milhões de pessoas devem realizar o concurso para servidor público federal neste domingo em todo o Brasil e Três Lagoas será uma das cidades onde a prova será aplicada aqui em Mato Grosso do Sul em 4 diferentes polos a reportagem é do Emerson William em 18 de agosto mais de 2 milhões de brasileiros irão realizar o concurso público nacional unificado o CNU do governo federal 34 mil estão no estado de Mato Grosso do Sul a prova que estava prevista para ocorrer em maio foi adiada por decisão do Ministério de Gestão em inovação em serviços públicos devido aos desastres naturais causados pelas chuvas no Rio Grande do Sul quatro cidades sul-matogrossenses vão sediar a prova Campo Grande Corumbá Dourados e Três Lagoas os locais já podem ser consultados na página do participante no site da Fundação Sesgran Rio três escolas estaduais e uma universidade privada serão os polos do exame para mais de 2.500 candidatos que devem fazer o CNU aqui em Três Lagoas serão seis horas de prova os portões serão abertos às seis e meia da manhã e ao meio-dia após a pausa para o almoço o coordenador geral de logística do concurso Alexandre Retamal orienta os candidatos sobre o que levar e o que não levar para o local de prova é importante que ele leve o documento de identidade que seja um documento com foto pode ser o documento digital desde que ele lembre que na hora que ele chegar lá com o celular ele apresenta o documento digital depois ele tem que desligar o celular e guardar no local no envelope que vai ser fornecido pelos fiscais que é um envelope que vai ficar lacrado durante a prova lá ele também vai ter que guardar todos os outros equipamentos eletrônicos que ele tenha por exemplo se for relógio digital essas coisas tem que guardar ele pode levar uma garrafa d'água desde que seja garrafa transparente é importante que leve caneta esferográfica preta transparente também tem que ser preta tá pessoal e além disso ele pode levar alimentos é uma prova longa a jornada começa de manhã para todos então as pessoas precisam podem levar alimentos também desde que seja em embalagem lacrada os candidatos não poderão sair do local com um caderno de provas por questões de segurança o gabarito será divulgado na parte da noite serão disputadas 6.640 vagas em diversos setores públicos e em várias cidades do país incluindo a capital Campo Grande para onde serão destinados 10 cargos mas há a possibilidade do chamamento por cadastro reserva como explica o coordenador como sempre acontece em concursos há a possibilidade das pessoas serem chamadas para vagas adicionais que podem ser liberadas de forma a critério dos órgãos e também conforme o orçamento dos órgãos pode ser que eles ficando nesse banco de candidatos eles ficam no que a gente chamaria de um cadastro de reserva para ser chamados caso vagas adicionais sejam liberadas mas eles também vão poder ser chamados para vagas temporárias que isso é uma inovação que a gente está trazendo também então tem essa possibilidade de que os candidatos possam concorrer a vagas temporárias além das 6.640 que foram disponibilizadas originalmente O concurso contará com o apoio da Força de Segurança Nacional e Estadual como a Polícia Militar Mais de 215 mil pessoas vão atuar na logística da prova em todo o país 7 horas e 51 minutos a gente fala agora sobre obras as obras de construção de um deck sobre a Lagoa Maior segue dentro do cronograma e segundo a empresa contratada pela Prefeitura as obras devem ser concluídas no final deste ano A Prefeitura de Três Lagoas deu início às obras de construção de um deck uma passarela avançada sobre a Lagoa Maior um dos principais cartões postais da cidade o projeto promete tornar o local ainda mais atraente tanto para os moradores quanto para os visitantes a nova estrutura que contará com 570 metros quadrados está orçada em 1 milhão 80 mil 750 reais e é executada pela empresa NRD Construções Limitadas com sede em Campo Grande além de embelezar a paisagem o deck proporcionará um espaço adicional para as pessoas poderem apreciar as belezas naturais da Lagoa como as capivaras e as aves que habitam a região Maria Thaís Nogueira é dona de casa e expressou sua aprovação ao novo projeto estou achando bem interessante já é bonito vai ficar ainda mais legal Jader Antônio é montador de andanhos e está há 3 meses em Três Lagoas ele veio com a família em busca de novas oportunidades de trabalho um dos pontos que passou a frequentar na cidade é a Lagoa Maior cartão postal de Três Lagoas vai ser bom né estamos começando a vir agora que não estamos aqui estamos de fora estamos acostumando ainda mas vai ficar bonito vai ser legal vai ficar bom vocês estão morando aqui em Três Lagoas? estão morando aqui agora vocês mudaram para cá há quanto tempo já? vai fazer uns 3 meses que a gente está aqui estamos achando bom maravilhoso demais um lugar legal para curtir brincar vai ficar melhor ainda que esse negócio aí de brincar trazer a pessoa para passear curtir é bom né A Lagoa Maior conhecida pela sua beleza e diversidade é um dos principais locais de convivência e lazer de Três Lagoas com a construção do deck a expectativa é que o espaço se torne ainda mais valorizado fortalecendo sua posição como o principal cartão postal da cidade sete horas e cinquenta e três minutos sete e cinquenta e três e neste final de semana a gente vai acontecer aí vacinação na zona rural tá para cães e gatos o repórter Emerson Willian tem as informações neste sábado se inicia a campanha de multivacinação rural promovida pela Secretaria Municipal de Saúde sobre este assunto vou conversar com a coordenadora da Central de Imunizações Humberto Azambuja que vai dar mais detalhes para a gente Humberto fala para a gente a respeito dos pontos de vacinação que vão ocorrer vão se iniciar neste sábado onde que vai começar e onde que vai terminar também os dias os horários tudo para a gente é uma campanha de vacinação na verdade que nós temos que cumprir que ela está dentro do cronograma do Ministério da Saúde então assim como nós temos a multivacinação dentro da zona urbana nós também temos que levar essas vacinas na zona rural então a gente vai iniciar agora no sábado dia 17 inicialmente com três pontos de vacinação que serão lá no bar do Batuíra será no bar do Galpão ali nos ranchos do Maresias e também no posto JC além do assentamento pontal do Faia que são pontos estratégicos onde a população já tem conhecimento onde a população já tem como ponto de referência para que eles consigam se deslocar até esses pontos para receber a vacinação então aqui na região do Galpão e do Maresias do Faia será no sábado de manhã já lá no bar do Batuíra será no sábado da tarde porque a população lá nos solicitou dessa forma que de manhã eles trabalham nas fazendas em volta não iriam estar conseguindo se deslocar até o ponto de vacinação lá no bar da Dona Eliane que é o bar do Batuíra então lá no Batuíra será na parte da tarde começa às 13 horas nos demais pontos começa às 8 da manhã e segue aí durante toda a manhã finalizando às 11 horas da manhã a vacinação nesses outros pontos e a gente segue vacinando depois durante a semana também na escola da Fazenda Periquitos que é onde a gente sabe que está a maior população tanto de crianças adolescentes que frequentam a escola além dos funcionários da fazenda a gente segue vacinando além da Fazenda Periquitos na outra semana também a gente vai na fazenda lá na unidade de vacinação que vai ser também lá na escola Antônio Camargo quase lá na divisa com o município de Inocência mas ainda município de Tras Lagos onde também temos muitas crianças a serem atendidas então vai estar uma equipe grande tanto a equipe daqui de Tras Lagos como a equipe da unidade de saúde lá da unidade do Arapuá para nos auxiliar nessa vacinação além das zonas então a gente estima que nessa semana de vacinação na zona rural a gente vai conseguir atender aí em torno de 200 pessoas na vacinação rural e também o distrito de Garcia que está incluído sim a equipe do Arapuá vai estar vacinando tanto Garcias como o próprio Arapuá que eles têm conhecimento daquela área daquele território então eles vão estar indo se deslocando para a vacinação além da equipe da zoonose que vai sair daqui do município de Tras Lagos então é importante que toda a população ali daquela área rural esteja atenta a data e horário que está no site da prefeitura essa divulgação para que eles cheguem no horário certo para não ficar esperando muito tempo e possam levar os animais a gente sabe o transtorno que é estar transportando esses animais então para evitar o estresse dos animais que eles compareçam no horário vai ter a vacinação antirápica isso você já reforçou vai ser feita pelo centro de controle de zoonoses mas também a vacina que está disponível no calendário a vacinação para humanos que é para crianças para todas as faixas etárias e de todos os tipos né Humberto? sim desde o bebê nós vamos estar levando a vacina da primeira infância do menor de um ano até o adulto vai poder se vacinar vacina contra tétano será que em dia está em dia vale a pena dar uma olhada na caterneta de vacinação para verificar se está em dia a vacinação contra tétano hepatite B a vacinação contra febre amarela que é importante também na zona rural então nós estaremos atendendo desde as crianças até o adulto né na sua idade ali que ele está sendo um trabalhador na terra até o idoso né com a vacinação contra gripe nós também estaremos vacinando muito obrigado pelas informações Humberto outros detalhes a respeito da campanha de multivacinação rural como pontos de vacinação as datas e os horários você também encontra no nosso portal rcn67.com.br eu volto com vocês aos estúdios obrigada Emerson pela tua participação agora são 7 horas e 58 minutos falando ainda em saúde gente Mato Grosso do Sul registrou um caso de febre do Oropouche ou seja né que teve origem no estado a doença cometeu um homem de 52 anos em abril residente em Itaporã ele já está recuperado a confirmação do diagnóstico foi realizada nesta quarta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde os casos são aqueles que tem origem aí no local em que foi feito o diagnóstico a transmissão autóquino significa que o caso diagnosticado teve a origem no mesmo local de residência do indivíduo isso significa que a doença ela não foi trazida por pessoas de fora mas está acontecendo na própria região os sintomas da febre do Oropouche são parecidos com o da dengue da chikungunya dor de cabeça dor muscular dor nas articulações náusea e diarreia não existe tratamento específico os pacientes devem permanecer em repouso com tratamento sintomático hidratação e acompanhamento da rede de saúde desde a notificação do primeiro caso importado positivo em Mato Grosso do Sul em junho uma série de ações complementares foram desenvolvidas em conjunto com municípios para fortalecer a vigilância contra a doença a transmissão da febre Oropouche é feita principalmente por vetores depois de picar uma pessoa ou um animal infectado o vírus permanece no sangue do vetor por alguns dias quando esse pica outra pessoa saudável pode transmitir o vírus para ela mais uma Antônio Luiz mais uma doença meu Deus do céu ave maria todo ano tem uma doença nova né e é coisa de lixo aí de novo é mosquito né eita nós hein quero agradecer aqui a audiência de todos nossos ouvintes internautas telespectadores quero mandar um abraço hoje especial para a professora Maria Odete do Santa Luzia professora Gedalva Tenório diz Ana manda um bom dia para a professora Maria Odete do Santa Luzia é sua fã obrigada professora Maria Odete a todos vocês que mandaram o recadinho para a gente hoje não deu tempo da gente ler todos os recadinhos mas a gente agradece de coração a tua audiência a tua companhia e a gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias eu desejo para você uma excelente quinta-feira Apoio Madeforros valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização tecnologia e inovação na palma da mão RCN Notícia